Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente termina o Plutão. Vai longe e ficou feio, mas a gente aprende a trabalhar com Morph Camera, que é um jeito bem legal de fazer uma animação diferente. Com isso a gente já tem subsídios para fazer uma nova abertura da série Little Princess. E usar uns planetas para incrementar a parada. Te mete no nosso universo. Aqui só tem Miss. Bem, nesse vídeo eu vou contar um troço para vocês. A gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior. E eu fiquei tão entusiasmado com a confusão que a gente produziu aqui, que eu nem me dei conta que na verdade o troço tinha acabado. E não há mais nada a fazer. No tutorial do Daniel Danilson, a respeito do que a gente tem aqui como resultado. Se a gente der um render to picture view, este é o resultado que a gente tem. E esse resultado me parece bem esquisito. A gente vai ter que ajustar a nossa câmera mais adequadamente. Para isso ele faz o seguinte. Ele chama uma nova câmera. Aqui ele... E dá o nome de câmera 1. Ok? O que nós vamos fazer com essa câmera 1 aqui? Se eu clicar nela, vem o objeto. Talvez eu possa dar um focal length diferente. Ele dá 25 aqui. Ok? E eu clicando aqui, vejam. Eu tenho uma posição mais... Uma perspectiva mais impactante aqui do meu planeta. Ok? O que ele faz logo após? É dar um CTRL C, CTRL V. E fazer um câmera 2 aqui. Ok? Vejam, quando eu estiver satisfeito com o meu câmera 2 aqui, ok? Eu posso ver então que, vejam, eu tenho esta posição aqui. E isto é interessante, ok? O que ele faz aqui, que é muito interessante, é uma transição entre essas duas câmeras, ok? Como é que a gente faz isso? Criando uma terceira câmera, ok? Que ele vai se chamar de Morph Camera, ok? E esta Morph Camera, a gente vai vir aqui no Motion Camera e vai dar um Camera Morph. Ok? Com o Camera Morph, a gente pode colocar a câmera 1 no lugar da 1, a câmera 2 no lugar da 2, ok? E simplesmente, preparar uma transição entre uma e outra. Aqui a gente tem um jeito bastante interessante de... Vejam só, se eu venho... Clico no meu Blend Mode aqui, vou dar um Record Key aqui, e vir aqui, e passar meu Blend Mode para 100. E dar um Key Camera aqui. E vamos ver simplesmente o que aconteceu. Acho que eu não animei. Vamos animar então, aqui, e marcar o Key Frame que a gente não marcou. E aqui... Enfim, é isto. E aqui nós temos... Vejam que... Esse Morph, ele se dá da mesma maneira que todo o resto das formas mecânicas aqui do Cinema 4D, ele está afetado com aceleração e desaceleração. Então, nosso amigo Daniel é muito rápido em chamar a Timeline, ok? E no nosso Morph Camera aqui, clicar nas devidas posições aqui, e dar um L, L, para que a gente tenha linear, ok? Vejam que... Vejam que... É... não sei se eu estou fazendo isso certo. É... aham... muito bem. Uma vez que a gente tem isto aqui, setado em linear, a gente pode vir aqui, vejam... E tem uma aproximação linear, sem aceleração e desaceleração no nosso planeta, ok? Por último, o que nosso amigo faz é o seguinte, ele cria uma nova Sphere, só que essa Sphere, dessa vez, vai ter 10 mil, ok? E é quase como uma abóboda. Ele não usa o... Aqui o... Opa, flora não, eu sempre estou clicando fora da... Aqui, ele não usa o Physical Sky, seria a possibilidade de usá-lo, ele acaba não fazendo isso, cria um novo material. E isso a gente já fez, ou seja, tira Reflectance, entra no Luminance, Luminance a gente vem aqui, Surface Starfield Tira o color Que a gente não quer cor E aplica isto aqui De tal forma que A gente tenha Um espaço E esse espaço ele pode ser Vamos lá Lentamente a gente também tem O nosso universo Nos aproximando Uma coisa que não seria Não teria a mesma relação Com o physical sky que vai ser muito maior Isso aqui está bem mais Com a câmera bem mais Angulosa e ela permite Esse tipo de approach Vejam que é o seguinte Tudo isso aqui é meio picareta Porque nós acabamos Tendo esta solução E esta solução Está muito longe Desta solução aqui Que é a solução inicial Onde o espaço está pintado E no final do vídeo dele Ele explica que Ele usa uma imagem De Berlim à noite E muda as texturas E etc Para que Basicamente para a gente não ficar Nessa versão Meio Georges Mélié Do espaço que ele acaba de fazer A gente até chegou a Selecionar a tal imagem Vejam Onde está Berlim aqui Berlim A gente até chegou a selecionar A tal imagem Para aplicá-la E fazer os ajustes No entanto O que a gente quer fazer É uma outra coisa Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo Um último detalhe Para quem Acompanhou todos os vídeos Que a gente produziu Ultimamente aqui Ok Vejam o seguinte Basta a gente Entrar com Planet Earth Texture Aqui Para a gente ter Todas as texturas Que a gente acabou usando Durante esses vídeos Ok Agora sim Nos vemos no próximo vídeo Isso é um treinamento Aqui é hora de morfar Power Rangers Se você gostou Não esquece da gente A gente precisa Da sua participação Para continuar por aqui Ensino gratuito De tecnologia Eu abraço essa causa Abraço você também Eu abraço você também Eu abraço você Eu vou te ensinar 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 Eu vou te ensinar